1300L do Rodrigo aqui no elevador, semana passada achei que eu estava levando vantagem aproveitando a mão de obra do Alan para colocar o Terminator aqui, de fato o carro ficou bom, mas infelizmente eu vou provavelmente ter que tirar esse carburador daqui, e o motivo é simples, a gente está com vazamento de óleo que está mais do lado esquerdo do motor, do lado do cilindro 3 e 4, aqui atrás do distribuidor, se a gente olhar, é que aqui o dinamo está atrapalhando, mas se a gente conseguir ver aqui desse lado está seco, por baixo a mesma coisa, a gente percebe bastante óleo na parte esquerda do motor, sendo que a parte direita está relativamente seca, isso daí é um indício quase que certeza que a gente tem um vazamento pelas borrachinhas, pelos vedadores do radiador de óleo, então aqui eu tenho duas possibilidades, a primeira é descer o motor, para ter acesso, para tirar a capa da ventoinha aqui e conseguir trabalhar nos componentes que eu preciso, a segunda possibilidade é tirar o suporte da tampa traseira e deslocar a capa da ventoinha para cima, como eu acredito que se esse vazamento não é 100%, mas ele é a maior parte do óleo que a gente vê ali embaixo é por aqui e também esse escapamento aparentemente ele está bem enferrujado, ele não vai sair numa peça única, talvez eu dê uma novidade que o Rodrigo não vai querer ouvir pelo menos nesse momento, então eu acredito que a melhor opção é a gente fazer a remoção da capa da ventoinha por cima. Para isso eu já desconectei a bateria e agora vou começar a desmontar, começando pela parte de lataria, vou soltar a tampa, marcando aqui a posição relativa da tampa no suporte e a mesma coisa para o suporte. Bom, vamos lá, tirei a tampa daqui, marquei uma referência, com certeza isso daqui nunca tinha sido removido, marquei uma referência, soltei esse parafuso, o parafuso de trás, afrouxei um pouquinho desse lado, pode ser do outro lado também, consegui soltar o suporte, mesma coisa para o outro lado. Aqui na capa da ventoinha, soltei todo o chicote, então o fio vermelho grosso é o B+, esse daqui é o DF, que é o fio verde, esse daqui é o D-, que é o aterramento, aqui é um fio que já está desligado, que seria o interruptor da marcha lenta do carburador, preto, Bianca, que fio é esse? Não sei. Positivo, pós-chave, o 15, ele viria ligado aqui, e esse azul, meio esverdeado, cebolinha do óleo. Então, nesse modelo de carro, de motor mais antigo, a gente consegue, o chicote só vem desse lado e a gente consegue afastar ele por completo. Essa parte do chicote, eu soltei previamente da tampa, tive que tirar a luzinha da placa, soltar esse terminal, puxar com bastante cuidado e deixar aqui. Imagina um carro desse, que tomaram todo esse cuidado, é a primeira vez que estou desmontando, você leva num zelão e ele faz isso daqui, ele vem aqui e corta, e depois vai ter um pouquinho de fita isolante assim. Caso você tenha um fusca abra, e a possibilidade desse i-man desistir é muito grande, infelizmente. Afastei o fio, tirei carburador para melhorar o espaço, soltei aqui das travinhas os cabos de vela, soltei o cabo de alta tensão do centro da bobina, soltei a cinta do dínamo, soltei a correia, soltei os dois parafusinhos que ficam do lado da capa da ventoinha, afastei o cabo do acelerador. Será que faltou alguma coisa? Eu acho que não. Eu também acho. Vamos ver, se faltou a gente vai descobrir agora. Não faltou. Olha o espaço como é apertado por onde a gente acaba passando a capa da ventoinha. Olha, estou nela, eu conheço um cara que tira a capa da ventoinha sem tirar nada disso. Leva lá então. Eu não consigo. Bom, aqui a gente percebe uma quantidade enorme de óleo. A única origem que pode ter o óleo desse lado e não desse daqui, realmente é o radiador. Aqui a gente percebe um pouco de óleo no cilindro. Tem inclusive um papel aqui, um pedaço de papel. Aqui a gente percebe no prisioneiro um pouquinho de óleo. Olha que interessante. Esse motor já tem prisioneiros M8. Isso dá uma coisa bem conveniente. Eu não estou falando que esse motor nunca desceu, nunca tinha sido feito uma retífica. Eu acredito que eu tinha comentado a semana passada que ele tem marcas de retífica aqui, uma numeração de retífica. Pelo menos eu acho que é de retífica. E aqui a gente tem também um 0,25 aqui, que talvez indique a passagem pela retífica. Então o que eu vou precisar fazer agora é uma coisa bem chata. Aqui embaixo do radiador vão duas porcas M6, que eu vou precisar soltar com uma chave sextavada de 10 milímetros. E com o motor nessa configuração, sem tirar essa lata aqui, a chave vai ter que entrar aqui. Eu vou ter o mínimo espaço para fazer o movimento. Uma chave com catraca nessa situação é bem interessante. Aqui do lado oposto do radiador, a gente tem uma porca, também M6, que é bem mais fácil de ser removida. E diretamente do centro de distribuição de Cajamar, da loja do mecânico. Esse jogo, o Belser, maravilhoso. Catraca dos dois lados, tanto do lado da chave fixa, quanto do lado da estrela. O que eu vou usar aqui? O 10 milímetros, esse daqui. Eu sei que é quase impossível enxergar, mas a chave vai ficar aqui. Deixa eu pegar desse lado aqui, que acho que vai ficar mais fácil para a Brinca mostrar. A catraca só vai gerar de um lado, tá? Então é só você... Deixa eu ver. Bom, eu coloquei ela ao contrário. Eu vou virar ela aqui. Coloco aqui embaixo. O espaço é mínimo, mas mesmo assim, ó, soltei. E aí se eu conseguir equilibrar a chave aqui, ó... Esse é o barulhinho que você gostaria de ouvir se você estivesse no meu lugar. O barulhinho da catraquinha funcionando. Agora que eu conseguir afrouxar a porca, eu consigo com dois dedos, eu vou soltando dessa maneira, tá? Não é o serviço mais fácil do mundo. A primeira vez que você for fazer, você vai sofrer, tá? Porque você vai ter que criar uma coordenação motora que provavelmente você ainda não tem. Primeira porca com arruela. Na montagem original, normalmente vai uma arruelinha, que é o caso aqui. E se a arruela cair ali, você ainda tem a possibilidade de tentar pescar com um imã ou alguma coisa assim. Vamos ver se eu vou dar sorte e a arruela vai vir junto. Tá aqui, segunda arruela, segunda porca. Agora é só soltar a que fica aqui do lado de fora. Agora eu posso usar qualquer ferramenta mais simples. Tá aqui. Essas duas aqui, provavelmente não. Com certeza são as culpadas por toda essa sujeira, essa meleca de óleo. Então eu vou tirar, vou aproveitar e limpar essa gradinha que ficou parcialmente obstruída pelo... Bom, vou usar esse limpa-ferramentas aqui pra facilitar a minha vida. Não, não tô jogando aqui dentro do furinho, tá? Tô jogando só aqui em volta. Bom, Bianca, você sabe que seu pai é um homem pacífico, não quer guerra com ninguém. Entendeu? Então eu vou fugir de qualquer tipo de polêmica, mas a gente vai precisar falar desse pequeno detalhe aqui. Esse conjunto de retentores saiu do jogo de juntas da Sabó, tá? Os Sabó clássicos. Essa daqui seria o retentor original ou pretensamente o que a gente deveria utilizar aqui, tá? Esse daqui é o que eu vou usar porque eu sou um homem livre, tá? E porque eu entendo que ele tem uma área de apoio maior aqui, ele vai dar um pouco mais de segurança. Tanto mecânica pra vibração, como em relação ao vazamento. Porque essa borda aqui, ela vai ajudar na vedação, caso tenha uma diferença de temperatura muito grande e assim por diante. Essa daqui, por último, é uma que é utilizada nos motores planos da Variant. Então a gente percebe que a diferença de uma pra outra é bem grande. Eu tô com uma carcaça igual a do Fuscat ali e eu faço questão de pegar esse daqui e mostrar. Vamos lá, Bianca. Esse daqui é o motor original do Azeitona, tá? E ele já veio com esses vedadores igualzinho que eu tenho no Fuscat, é da Imp, tá? E se a gente observar, um vedador original nessa carcaça, ó, ele não serve. Ele fica muito fugado, tá? Então, pra esse tipo de carcaça, eventualmente, se você tiver o motor plano, original ou não, da Volkswagen, que você tiver essa carcaça, ou mesmo no caso do Azeitona, você precisa usar esse retentor mais largo do jogo da Sabó, tá? Então, esse menorzinho não vai servir e esse daqui seria o correto. Bom, agora a gente vai voltar lá pro Fusquinha do Rodrigo e eu vou fazer a montagem naturalmente, Bianca, com esse. O que é interessante, esse seria o retentor que foi utilizado em algum momento aqui. E a gente percebe que ele se deformou, tá? Ele se deformou, ele ficou torto e ele acabou criando uma barriga aqui que foi devido ao aperto, ele provavelmente estava montado assim. Ele acabou criando essa barriguinha ali que ajudou, talvez, na vedação, acabou não deformando muito. Ou seja, se a gente colocar esse daqui, ele não tem como deformar pra fora igual esse, ele vai simplesmente apoiar nessa superfície. A oficina é minha, as regras são minhas, eu vou usar esse retentor, mas você, na sua casa, você pode usar o que teu coraçãozinho fica mais confortável. Pode ser esse, pode ser esse. E se a tua carcaça for igual do Azeitona, uma carcaça de coxinha racing, você tem que usar esse daqui, que é o maior. Bom, aqui a gente consegue ver como o Limpa Ferramentas deixou o motor limpo, isso porque eu nem esfreguei muito. E aqui a gente percebe que esse daqui foi o motor recondicionado pela Volkswagen, tá? Ele tem o mesmo símbolo que tinha aquele da tua Kombi, Bianca, ó. Sim. E um código muito parecido com aquele. O pedaço de papel que eu tirei daqui, provavelmente, ele estava relacionado àquele selo que vem colado aqui. Isso explica muita coisa, como, por exemplo, os prisioneiros de 8 milímetros. Sinceramente, não sei se o cabeçote é um 1.300, mas provavelmente sim. E essa numeração gravada aqui. Ou seja, em resumo, esse motor, com certeza, ele foi muito bem feito. E eu arrisco a dizer que talvez até essa numeração que tem aqui seja uma numeração da Volkswagen. Outro indício de que esse motor foi feito pela Volkswagen é essa polia. dessa cor, não corresponde ao ano do carro, mas aquele que a gente colocou na tua Kombi também vinha com uma polia dessa. Bom, ontem, no finalzinho do expediente aqui na oficina, estava bem escuro. Depois de eu ter montado a capa da ventoinha aqui, eu já fiz a regulagem de válvulas. Está tudo ok. Limpei o distribuidor. Pode aproximar aqui um pouquinho, Bianca. Limpei o distribuidor. Ajustei a folga do platinado, que aparentemente tinha sido trocado pouco tempo antes de a gente conhecer esse fusquinha. E agora está tudo em ordem. A gente só faltou uma coisa. Antes de finalizar o carro para entrega, eu conversei com o Rodrigo e Bianca, que fique registrado aí no seu histórico. O detalhe de você ficar postando coisas em tempo real, os serviços aqui da oficina, é que quando você citou um vazamentinho aqui, ocorreram divergências na residência do senhor Rodrigo. E não é um vazamentinho, é um vazamentão. Então a gente vai mandar o carro agora para o lavar rápido. Vamos pedir para lavar não só aqui essa parte interna, como a parte externa do motor por baixo, para minimizar qualquer problema doméstico, qualquer problema familiar. E assim que o carro voltar, a gente vai conseguir fazer os testes finais, fazer a montagem do filtro de ar e também de um sistema de ignição. Bom, o lavar rápido é aqui perto, então quando ele sair daqui não vou nem esquentar muito. É um quilômetro, um quilômetro e meio daqui. Eu vou levar o limpa ferramentas. Primeiro, provavelmente os meninos lá não estão acostumados, ou melhor, eles não vão nem querer lavar o motor com medo depois de que não funcione. Mas se não funcionar, a gente chama um mecânico para colocar o carro para funcionar lá no lavar rápido. E outra, eu não quero que seja jogado aqui nenhum produto agressivo, solupã, limpa baú, nada disso. Então eu vou levar esse resto aqui de limpa ferramentas e a gente vai pulverizar. E todo o resultado aí que a gente vai ter que conseguir vai ter que ser com esse produto aqui para não atacar nenhum, nem alumínio, nem borracha, nem plástico e nem muito menos a pintura. Bom, eu acabei de voltar do lavar rápido. Tudo o que vocês estão vendo aqui foi só com o limpa ferramentas e um jato de água. Ai, Tonela, mas tem umas manchas aqui. Na verdade está faltando tinta, provavelmente a pintura da capa de ventoinha original aqui não tem muito como fazer milagre. Então a limpeza ficou, na minha opinião, ficou perfeita considerando o aspecto das peças. E mais ainda, considerando que o limpa ferramentas ele não é agressivo de forma nenhuma. Então para finalizar, o platinado já tinha sido regulado. Aqui a gente ainda tem um pouco de umidade. E a grande dificuldade de hoje em dia se conseguir uma limpeza ou uma lavagem no motor é que pela complexidade dos motores modernos, nenhum lava rápido se arrisca ou ele quer fazer a lavagem. Eles abriram uma exceção para mim porque eles sabem que a oficina é aqui embaixo e eu me responsabilizei caso o carro não pegasse. Mas o fusquinha é bem valente, funcionou de primeira e a gente só vai tomar o cuidado agora de secar direitinho por dentro da tampa do distribuidor. E eu vou aproveitar a oportunidade, enquanto a tampa está fora aqui secando, eu vou fazer a instalação do módulo de ignição. O objetivo do módulo, que muitos de vocês já conhecem, é otimizar o funcionamento do platinado, que normalmente ele liga e desliga a bobina. Então aqui com a bobina original normalmente passam 2.5 amperes. Com o módulo, isso daí vai cair para 1% disso, fica em torno de 2 a 3 miliamperes passando pelo platinado. Isso vai se traduzindo ao que? Os contatos do platinado não vão mais se desgastar, não vai mais erodir, não vai mais ficar com aquela característica de desgaste. Então depois que a gente faz a regulagem do platinado e coloca o módulo, todo o funcionamento, enquanto você não precisar refazer uma regulagem aqui, é como se você tivesse acabado de regular o platinado. O carro não vai ficar dando aquelas falhadinhas quando você afunda o pé numa saída de lombada, é como se você estivesse sempre com o platinado recém regulado. Fora isso, ainda que não seja o objetivo do módulo, o platinado acaba durando muito mais. E pelo menos você consegue planejar melhor a revisão que você vai fazer, o ajuste às vezes dos contatos do platinado. Então aqui é muito simples, fio preto, terra, vai no suporte da bobina, fio vermelho, positivo, pós-chave, fio azul é o chaveamento do módulo, vem aqui no negativo, e por último esse fio verde, ele vai ligado aqui no fiozinho que sai ali do distribuidor. Eu vou fazer essa montagem rapidinho e a gente já vai verificar o ajuste do ponto de ignição através do leque. Bom, módulo instalado aqui, mas os fios ainda não foram organizados. Negativo, fio preto, aterramento da bobina, fio vermelho, positivo da bobina, junto com o positivo pós-chave, azul no negativo da bobina, e o verde aqui conectado provisoriamente no fio do platinado. Então a gente percebe aqui o LED aceso, eu já deixei a polia antes de começar a gravação na posição que eu gostaria, que é um pouco antes das marcas de referência que estão aqui. Então eu vou virando devagarinho, bem devagarinho, e ao mesmo tempo que eu vou virando, aqui as marcas estão abertas, eu vou pedir para a Bianca façar um pouquinho e mostrar ali o LED. O ideal é, quando você estiver virando desse jeito, quando chegar a marca de referência que você quer, que pode ser a de 10 graus, pode ser a de 15 graus, ou pode ser a marca que você deseja manter o ponto, o ponto estático, por exemplo, o LED acabou de apagar, olha onde está a marca. Eu tenho essa polia aqui, essa marca deve ser em torno de 18 graus, ou seja, o ponto está adiantado demais. Eu vou recuar um pouco o distribuidor, só de mexer no distribuidor, o LED já acendeu. Então agora eu vou continuar puxando aqui, e por que eu estou fazendo aqui, e não simplesmente virando o distribuidor? Para compensar todas as folgas que existem entre o virabrequim e o eixo do distribuidor. Então, estou girando aqui, até, olha lá, agora deu a faísca, eu estou alinhado exatamente com a primeira marca aqui, que corresponde a 15 graus. Vou apertar o distribuidor nessa posição, voltando, fazendo a conferência, e um pequeno barulhinho, a Bianca vai aproximar, para a gente ouvir, é o sinal de que a faísca está saltando aqui. Pronto. Eu não sei se deu para ouvir no vídeo, eu espero que sim. Então agora eu vou dar a partida no carro, e a gente tem certeza que o ponto inicial é exatamente o que eu ajustei. vamos ver se vai funcionar. Apesar de a gente andar com o carro pelas ruas, aqui nas imediações do shopping da construção, essa subida do shopping é o teste definitivo, porque você está com a rotação mais baixa possível, a rotação alta, e qualquer, vamos dizer, falha ou limitação do sistema de ignição vai se apresentar justamente nessa situação. Um sintoma muito comum quando você está com um problema fuga de corrente, pelo rotor, pelo cabo de vela, alguma coisa assim, se você for acelerando devagar o carro, quase que no embalo, ele vai muito bem. Na hora que você afunda o pé para ele ganhar a rotação, é como se ele afogasse. Esse é um sintoma de fuga de corrente. Quando você tem uma pressão menor dentro da câmara de combustão, ele vai bem. Quando você afunda o pé, ele sofre. Aqui, ele está bom em qualquer situação. O carro já era, ele já chegou na oficina, ainda que falhando muito por conta do carburador, ele já é um carro naturalmente bom, a ignição já tinha sido revisada há pouco tempo, imagino que um pouquinho antes do Rodrigo comprar. Essa foi a distância que a gente percorreu quando eu vim lavar o carro. O lavar rápido é aqui, nesse posto tirado. Bom, o Fusquinha está mais do que aprovado. O Rodrigo está chegando, se vacilar, eu vou chegar na oficina, ele já está lá para pegar o carro. Não que ele esteja com muita pressa, mas a gente acabou sincronizando a manutenção. com o momento que ele poderia vir aqui buscar. Bom, e a gente finaliza, eu acredito que da mesma forma que antes desse Fusquinha aparecer na nossa oficina, a gente já tinha visto ele e quem viu ele com os olhos de águia foi a Bianca, parado lá no seique. Não sei se a gente comentou isso no vídeo da semana passada, mas a Bianca bateu o olho, viu, o Fusquinha falou, nossa, a gente não conhece esse Fusquinha e tal. E ele, ainda que tenha me parecido familiar, realmente eu nunca tinha visto. E para a nossa surpresa, o Rodrigo acompanha o canal há algum tempo, acompanha nossas redes sociais. Depois de umas duas semanas que a gente tinha visto ele lá, ele apareceu na oficina para fazer a regulagem. E aí ele comentou, ele mora próximo ali do seique, tinha comprado esse carro e já tinha levado no seique para fazer toda a revisão na parte da suspensão e ajustes ali que eram necessários. Pelo que eu observei, foi trocado o terminal de suspensão, os pivôs dianteiros ali, mais uma vez um serviço muito bem feito lá pela equipe da Japão Pneus, da joia. Então, espero que vocês tenham gostado desse Fusquinha. Infelizmente, agora tudo tem uma parte negativa, infelizmente, esse Fusquinha é uma exceção no universo de Fuscas que estão rodando e que estão à venda. Realmente, o Rodrigo tirou a sorte grande, ele praticamente acertou na loteria de ter encontrado essa unidade nesse estado e por um preço justo, por um preço ainda racional. Então, agradeço ao Rodrigo pela confiança, pela oportunidade de trabalhar nesse carro e mais do que isso, apresentar para vocês. Tá, joia? Caso vocês queiram conhecer a nossa oficina ou fazer algum serviço igual esse que eu fiz para o Fusquinha do Rodrigo, Estrada da Bela Vista 917 dentro do Shopping da Construção. E é esse caminho que eu estou fazendo que a Bianca vai finalizar o vídeo que provavelmente quando a gente estiver prestes a conversar pessoalmente você vai estar fazendo com o teu Fusquinha, com um carro moderno, enfim. O importante é que você venha nos visitar, venha conversar e a gente vai discutir tudo o que é necessário para o teu projeto. Tá legal? Terças, quartas e quintas no período da tarde. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.